No universo de Castlevania temos muitos personagens que são bastante poderosos, sejam em suas habilidades físicas, armas ou magia. Podemos citar praticamente todos os Belmonts, que parecem evoluir de poder a cada geração, mas também temos os magos da família Belnardes e Renardes, que demonstram incríveis poderes, ou até mesmo Hector e Isaac, com seu poder de criar demônios inocentes. Mas o personagem que sempre se destaca, mas que seus poderes não são sempre explícitos, é Drácula. Drácula é o antagonista principal de Castlevania, e seu poder é de longe um dos mais poderosos da ficção. Mas como ele se tornou tão poderoso? Você sabia que seus poderes mais fortes não vêm de seus poderes vampíricos? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Lembrando, esse vídeo vai falar sobre os poderes de Drácula, e como ele se tornou tão poderoso. E não é um quão forte é. E o Drácula analisado será o dos jogos e da continuidade original de Castlevania, tentando uma drenada de Drácula da Netflix ou o Drácula de Lords of Shadow. Não se esqueça de depositar seu like aqui embaixo, um comentário dizendo o que você achou do vídeo, e por fim, se inscrever caso não seja inscrito. Tudo dito, segue para o vídeo. Drácula era um grande estrategista em vida, com um intelecto muito acima da média, sendo um dos aliados principais da igreja durante as cruzadas. Drácula, antes de ser conhecido como o Lorde das Trevas, tinha outro nome quando era um humano comum, Mathias Concliviste. Para explicar o porquê era tão poderoso, devemos aprender mais sobre sua história para saber como ele chegou ao ponto que conhecemos, com seu incrível poder. O homem mais tarde, conhecido como Drácula, nasceu originamente como Mathias Concliviste. Durante o século XI, ele serviu numa campanha de cavaleiros durante as cruzadas ao lado de Leon Belmont. Mathias era muito bem educado e habilidoso em alquimia, mas escondeu seu conhecimento de todos, exceto o de Rinaldo Gandolfi. Ao retornar de uma campanha, Mathias ficou desesperado com a morte de sua amada esposa Elisabetta. Ele ocupou Deus pela injustiça e procurou a imortalidade através da pedra Kamezin, visando desafiar Deus pela sua eternidade. Quando a esposa de Leon foi capturada, o patriarca dos Belmont jurou resgatá-la, mesmo que isso significasse enfrentar os poderosos vampiros e ir contra a igreja. Com o apoio de Mathias, ele partia uma jornada para derrotar Walter e resgatar Sarah. No entanto, o que Leon não sabia é que ele estava sendo usado como peão em um jogo muito maior e sombrio, onde o verdadeiro objetivo de Mathias era obter a pedra Kamezin e garantir sua imortalidade definitiva. Após a conclusão do plano de Mathias, ele se transforma no vampiro mais poderoso, absorvendo a alma de Walter. Mathias revela suas verdadeiras intenções de se vingar de Deus e oferece a Leon a imortalidade, mas ele recusa, lamentando a perda de Sarah devido ao plano retorcido de Mathias. Mathias, desapontado com a recusa de Leon, foge e os dois nunca mais se encontram. Mathias se esconde em terras estrangeiras e assume o nome de Vlad Tepes Drácula, o Senhor dos Vampiros e Rei da Noite, continuando sua maldição a Deus. Como pode ser notado, o objeto principal que ofereceu os poderes de Drácula foi a Pedra Kamezin. Mas o que é ela? Inicialmente, existiam duas pedras, que foram criadas na tentativa de criar a Pedra Filosofal. A primeira é a Ebony Stone. Essa pedra permite ao vampiro ganhar habilidades novas. A principal delas é a Noite Eterna. A pedra permite ao vampiro envolver uma área em uma grande noite, permitindo que o vampiro viva normalmente, sem precisar se preocupar com horas do dia. Já a Crimson Stone, ou Pedra Kamezin, é a pedra que Mathias usou, diferente da Ebony, que oferece alguns poderes a um usuário já vampiro. A Pedra Kamezin oferece poderes de vampiro com base de uma alma. Mathias usou a pedra para roubar a alma de Walter, somando todo o poder de Walter ao seu corpo humano, se tornando assim um vampiro, tendo todas as capacidades que Walter tinha, mais seu próprio poder e conhecimento em alquimia. Mas mesmo após receber esse poder, acredito que Drácula não ficou parado simplesmente esperando os anos, sem fazer nada. Agora entra um pouco de teoria minha. Após os acontecimentos de Lament of Innocence, Mathias, agora chamado de Drácula, não ficou totalmente parado. De Lament até Castlevania III, Drácula's Cusse, Drácula provavelmente estudou muito sobre magia durante esse período. Isso porque é dito que durante esses 400 anos, Drácula construiu seu castelo mágico. E bom, se é mágico, logo ele tem que ter o conhecimento de magia, além de alquimia. Outro fato que me faz acreditar que ele estudou magia por esses 400 anos, são seus movimentos especiais. Drácula é comumente visto utilizando diversas magias, como lança-fogo e teleporte. Elas podem ser parte de seus poderes vampíricos, mas outros personagens humanos também demonstram essas capacidades. Entretanto, os poderes de Drácula não dependem apenas de sua magia ou poderes vampíricos. Drácula sempre foi ambicioso, então ele foi atrás de mais poder, e acabou descobrindo o poder do caos. Drácula fez um pacto com o caos, para conseguir mais poder, que vão além de qualquer poder de outro vampiro. Como o Lorde das Trevas, Drácula possui poderes sobrenaturais, que vão muito além das capacidades simples de um vampiro, ultrapassando aos pontos de se melhar a um verdadeiro rei demônio, como descrito em alguns manuais e registros de inimigo. Seu domínio sobre os demônios e criaturas do reino demoníaco foi concedido por uma entidade poderosa ancestral chamada de caos, que se alimenta da maldade e escuridão dos corações humanos. Os ciclos de ressurreição de Drácula também são impulsionados por essa força, servindo como meios de trazê-los de volta à vida em uma missa negra, realizada por seus fiéis seguidores, que sabem o momento exato e usando os ideais para realizar o ritual, à medida que a humanidade esquece de Deus e, com o tempo, pede sua fé. Entretanto, parte dos seus poderes não vem apenas do caos, e se este vídeo tiver bastante like, eu posso fazer um vídeo explicando apenas o caos. O pacto com o caos transformou seu castelo em uma solidificação do caos, virando a fonte dos poderes de Drácula e do seu ciclo de ressurreição. O castelo de Drácula é símbolo do seu poder demoníaco. O mesmo tem uma origem desconhecida, e não se sabe se tem alguma ligação com o castelo de Walter. Acredita-se que Drácula tem adquirido a propriedade de Benhard ao reivindicar sua alma na Pedra Kamezin, assim fundindo os poderes de Walter com a alma de Matias, juntamente de um contrato espiritual, assim reivindicando o castelo. O castelo é descrito como uma criatura do caos por Alucard, ligado ao caos, a força controlada por Drácula que dá seus poderes como o Senhor das Trevas. O castelo tem vida própria, e sempre que Drácula ressurge para atormentar a humanidade, o castelo vem junto. O castelo é tão complexo que possui a capacidade de mudar de forma toda vez que Drácula é revivido, demonstrando sua própria vontade. Além disso, o castelo, alimentado por Drácula e por caos, tem diversos quadros espalhados pelo mesmo, e cada quadro é uma dimensão inteira, com estrelas e sistemas solares, demonstrando seu incrível poder de Drácula. Historicamente, acredita-se que Drácula tenha construído seu castelo entre os eventos de Lament of Innocence, em 1094, e Drácula's Cuss, em 1476, quando Vlad, o Impalador, governava. Em Castelvânia, a Lia of Sorrel é mostrado como Drácula controla os monstros, dizendo-se que Soma Cruz, a reencarnação de Drácula, herda seu poder de dominação sobre as criaturas da noite. Como ele ganha influência sobre a humanidade, não é totalmente esclarecido, mas pode-se assumir que Drácula enganou os humanos, ou pode-se ter traído os seguidores por meio de seu carisma persuasivo. O mal da humanidade faz com que Drácula reviva o mais poderoso. Um conceito que pode não ficar tão explícito nos jogos, mas também explica sua força, é o mal da humanidade. Os poderes de Drácula vêm do caos, no caso, a dominância, que eu posso fazer um vídeo explicando mais a fundo, mas em resumo, ela permite que Drácula use a influência negativa da humanidade para controlar e usar os poderes de monstros. O mal da humanidade é o que empodera Drácula. Quanto mais a humanidade vence o momento mais sombrio e maligno, mais Drácula irá se fortalecer e se tornar poderoso. O mal da humanidade também é aquilo que alimenta suas ressurreições, algo que eu irei comentar agora. Drácula, muitas vezes durante a obra, não é visto com seu poder total. Drácula, boa parte das vezes, não está totalmente revivido. Isso implica que seus poderes estão diminuídos. Isso também faz com que ele seja facilmente morto. Canonicamente, a única coisa capaz de matar Drácula totalmente revivido é a Vampire Killer. Mas quando ele não está totalmente revivido, essa regra não se aplica, visto que personagens como Shanoa, de Odder, Feclésia, conseguiam matar Drácula. Mas agora, para finalizar o vídeo, já pararam por pensar o que aconteceria caso Drácula vencesse apenas uma vez durante os jogos. Bom, é uma piada da comunidade, que Drácula sempre é derrotado no final, e que algumas vezes faz parecer que ele não é tão poderoso como descrito na lore. Entretanto, caso Drácula vencesse de um pênalti alguma vez, era fim de mundo. Drácula iria causar o caos por toda a humanidade, na tentativa de se vingar de Deus e usar o mal humano para se empoderar. Poucos conseguiriam bater de frente com Drácula totalmente revivido. Talvez os Moris, Drácula é realmente um personagem extremamente poderoso, e se não, um dos mais poderosos da ficção. Mas e aí, gostou de saber como Drácula é tão poderoso? Se sim, deixe o like aí embaixo e comente o que achou do vídeo. Tudo dito, não se esquece de inscrever no canal caso não esteja inscrito. E até a próxima!